Música Bem-vindos ao Jardim das Bênçãos Abundantes. Querida comunidade de luz e fé, é com imenso amor e gratidão que lhes trago uma benzedura especial, inspirada no poderoso Salmo 23. Ela é uma prece tecida com esperança, focada em abrir caminhos, trazer prosperidade e encher nossas vidas de abundância. Se estas palavras ressoarem em seu coração, peço humildemente que mostrem seu apoio, inscrevendo-se em nosso canal. Um like é uma pequena ação que ajuda a espalhar esta energia positiva. E compartilhar esta mensagem pode ser o toque de luz que alguém precisa em sua jornada. Além disso, convido vocês a deixarem nos comentários seus nomes e localidades. Nossa comunidade dedicada se reunirá em orações, enviando vibrações de amor, prosperidade e bênçãos diretamente a vocês e aos seus lares. Com carinho, fé e amor, eu vou te benzer. Na senda da vida onde o sol brilha e a esperança mora, eu te benzo com as palavras do Salmo que o coração adora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, para que em teus caminhos abundância e paz encontrarás. Sete camas me deitei, sete anjos comigo a rezar, três aos pés, quatro à cabeceira, com Maria a nos abençoar. Dorme em paz, ela me diz. Na graça do pastor divino, os campos da prosperidade te esperam, com amor e destino. Eu te benzo com as águas tranquilas que refrescam a alma, para que teus dias sejam serenos, tua mente calma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, para que em tua vida sejas sempre avante e radiante. Guia-me pelas veredas da justiça, é o eco em teu ser. Eu te benzo para que a justiça e a retidão sempre possas ter. Que teus passos sejam firmes teu coração verdadeiro, e que a luz da sabedoria te guie, sereno e ordeiro. Sete estrelas no céu, guiando teu caminhar noturno, eu te benzo com seu brilho, com seu curso taciturno. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, para que em teus desafios sejas forte, sereno e nenhum mal te venha, nenhum. Com a vara e o cajado símbolos de amparo e direção, eu te benzo para que encontres conforto e proteção. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, para que em teu coração a confiança sempre ressoam. Sete flores no campo de cores vivas e cheiros doces, eu te benzo com sua beleza, que a natureza invoca e propõe. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, para que diante dos obstáculos sejas próspero, vitorioso, não solitário. Com o óleo sagrado que a cabeça unge e abençoa, eu te benzo para que a unção em tua vida ecoa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, para que a abundância seja tua companheira, tua sorte, tua abordagem. Sete caminhos se abrem, cada um com sua promessa. Eu te benzo para que neles encontres riqueza e destreza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que em teu percurso a benevolência e a graça sejam vivas. Com esta bênção, eu te envolvo em luz e em prece, para que caminhos de prosperidade e abundância em tua vida floresçam e cresçam. Que o Salmo 23 seja teu guia, tua inspiração, e que sob suas palavras encontres realização e satisfação. No cair da noite onde as estrelas começam a brilhar, eu te benzo com a paz que vem do céu a iluminar. Na casa do Senhor habitarei por longos dias, para que em tua morada, alegria e serenidade, sempre se fias. Sete manhãs radiantes, cada uma com uma nova esperança. Eu te benzo com o nascer do sol que a prosperidade lança. Que cada amanhecer traga novas oportunidades e bênçãos, sem fim, para que em tua jornada sejas próspero, pleno, enfim. Com a força do vento que sopra novos destinos, eu te benzo para que encontres caminhos divinos. Que o sopro da vida te guie, suave e certeiro. E que em cada escolha, sejas sábio, verdadeiro e primeiro. Sete noites de lua cheia com seu esplendor a clarear, eu te benzo com seu mistério que nos faz sonhar. Que a luz da lua ilumine teus sonhos de abundância, e que eles se tornem realidade com fé e constância. Com as cores do arco-íris após a chuva, no céu a brilhar, eu te benzo com promessas divinas que vêm para abençoar. Que cada cor traga um aspecto da prosperidade, para que em tua vida, abundância seja uma constante verdade. Sete rios caudalosos com suas águas a correr, eu te benzo com a energia do fluir, do crescer. Que a correnteza da vida te leve a mares de sorte, e que em cada desafio sejas forte, vasto como o norte. Com as melodias da natureza que em harmonia vivem a cantar, eu te benzo para que a sinfonia do sucesso possas encontrar. Que o canto dos pássaros, o murmúrio dos rios, te inspirem, e que em teu coração a música da abundância sempre respirem. Sete passos na direção da tua verdadeira essência, eu te benzo para que encontres na fé a tua quinta essência. Que cada passo seja um avanço em tua jornada espiritual, e que a riqueza do teu ser seja um tesouro sem igual. Com esta bênção, eu te envolvo em amor e em luz, para que a abundância e a prosperidade sejam teu guia, teu norte, tua cruz. Que o Salmo 23 seja o mapa para teus caminhos de bênçãos, e que sob a graça divina encontres paz, felicidade e descansos. Na senda da vida onde o sol brilha e a esperança mora, eu te benzo com as palavras do Salmo que o coração adora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, para que em teus caminhos abundância e paz encontrarás. Sete camas me deitei, sete anjos comigo a rezar, três aos pés, quatro à cabeceira, com Maria a nos abençoar. Dorme em paz, ela me diz, na graça do pastor divino, os campos da prosperidade te esperam, com amor e destino. Eu te benzo com as águas tranquilas que refrescam a alma, para que teus dias sejam serenos, tua mente calma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, para que em tua vida sejas sempre avante e radiante. Guia-me pelas veredas da justiça, é o eco em teu ser. Eu te benzo para que a justiça e a retidão sempre possas ter. Que teus passos sejam firmes teu coração verdadeiro, e que a luz da sabedoria te guie, sereno e ordeiro. Sete estrelas no céu guiando teu caminhar noturno, eu te benzo com seu brilho, com seu curso taciturno. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, para que em teus desafios sejas forte, sereno e nenhum mal te venha, nenhum. Com a vara e o cajado, símbolos de amparo e direção, eu te benzo para que encontres conforto e proteção. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, para que em teu coração a confiança sempre ressoam. Sete flores no campo de cores vivas e cheiros doces, eu te benzo com sua beleza, que a natureza invoca e propõe. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, para que diante dos obstáculos, sejas próspero, vitorioso, não solitário. Com o óleo sagrado que a cabeça unge e abençoa, eu te benzo para que a unção em tua vida ecoa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, para que a abundância seja tua companheira, tua sorte, tua abordagem. Sete caminhos se abrem, cada um com sua promessa. Eu te benzo para que neles encontres riqueza e destreza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que em teu percurso a benevolência e a graça sejam vivas. Com esta bênção, eu te envolvo em luz e em prece, para que caminhos de prosperidade e abundância em tua vida floresçam e cresçam. Que o Salmo 23 seja teu guia, tua inspiração e que sob suas palavras encontres realização e satisfação. No cair da noite onde as estrelas começam a brilhar, eu te benzo com a paz que vem do céu a iluminar. Na casa do Senhor habitarei por longos dias, para que em tua morada alegria e serenidade sempre se fias. Sete manhãs radiantes, cada uma com uma nova esperança. Eu te benzo com o nascer do sol que a prosperidade lança. Que cada amanhecer traga novas oportunidades e bênçãos sem fim, para que em tua jornada sejas próspero, pleno, enfim. Com a força do vento que sopra novos destinos, eu te benzo para que encontres caminhos divinos. Que o sopro da vida te guie, suave e certeiro. E que em cada escolha, sejas sábio, verdadeiro e primeiro. Sete noites de lua cheia com seu esplendor a clarear, eu te benzo com seu mistério que nos faz sonhar. Que a luz da lua ilumine teus sonhos de abundância e que eles se tornem realidade com fé e constância. Com as cores do arco-íris após a chuva, no céu a brilhar, eu te benzo com promessas divinas que vêm para abençoar. Que cada cor traga um aspecto da prosperidade, para que em tua vida abundância seja uma constante verdade. Sete rios caudalosos com suas águas a correr, eu te benzo com a energia do fluir, do crescer. Que a correnteza da vida te leve a mares de sorte e que em cada desafio sejas forte, vasto como o norte. Com as melodias da natureza que em harmonia vivem a cantar, eu te benzo para que a sinfonia do sucesso possas encontrar. Que o canto dos pássaros, o murmúrio dos rios, te inspirem e que em teu coração a música da abundância sempre respirem. Sete passos na direção da tua verdadeira essência, eu te benzo para que encontres na fé a tua quinta essência. Que cada passo seja um avanço em tua jornada espiritual e que a riqueza do teu ser seja um tesouro sem igual. Com esta bênção, eu te envolvo em amor e em luz, para que a abundância e a prosperidade sejam teu guia, teu norte, tua cruz. Que o Salmo 23 seja o mapa para teus caminhos de bênçãos e que sob a graça divina encontres paz, felicidade e descansos. Na senda da vida onde o sol brilha e a esperança mora, eu te benzo com as palavras do Salmo que o coração adora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, para que em teus caminhos abundância e paz encontrarás. Sete camas me deitei, sete anjos comigo a rezar, três aos pés, quatro à cabeceira, com Maria a nos abençoar. Dorme em paz, ela me diz, na graça do pastor divino, os campos da prosperidade te esperam, com amor e destino. Eu te benzo com as águas tranquilas que refrescam a alma, para que teus dias sejam serenos, tua mente calma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, para que em tua vida sejas sempre avante e radiante. Guia-me pelas veredas da justiça, é o eco em teu ser. Eu te benzo para que a justiça e a retidão sempre possas ter. Que teus passos sejam firmes teu coração verdadeiro, e que a luz da sabedoria te guie, sereno e ordeiro. Sete estrelas no céu guiando teu caminhar noturno, eu te benzo com seu brilho, com seu curso taciturno. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, para que em teus desafios sejas forte, sereno e nenhum mal te venha, nenhum. Com a vara e o cajado, símbolos de amparo e direção, eu te benzo para que encontres conforto e proteção. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, para que em teu coração a confiança sempre ressoam. Sete flores no campo de cores vivas e cheiros doces, eu te benzo com sua beleza, que a natureza invoca e propõe. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, para que diante dos obstáculos sejas próspero, vitorioso, não solitário. Com o óleo sagrado que a cabeça unge e abençoa, eu te benzo para que a unção em tua vida ecoa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, para que a abundância seja tua companheira, tua sorte, tua abordagem. Sete caminhos se abrem, cada um com sua promessa. Eu te benzo para que neles encontres riqueza e destreza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que em teu percurso a benevolência e a graça sejam vivas. Com esta bênção, eu te envolvo em luz e em prece, para que caminhos de prosperidade e abundância em tua vida floresçam e cresçam. Que o Salmo 23 seja teu guia, tua inspiração e que sob suas palavras encontres realização e satisfação. No cair da noite onde as estrelas começam a brilhar, eu te benzo com a paz que vem do céu a iluminar. Na casa do Senhor habitarei por longos dias, para que em tua morada alegria e serenidade sempre se fias. Sete manhãs radiantes, cada uma com uma nova esperança. Eu te benzo com o nascer do sol que a prosperidade lança. Que cada amanhecer traga novas oportunidades e bênçãos sem fim, para que em tua jornada sejas próspero, pleno, enfim. Com a força do vento que sopra novos destinos, eu te benzo para que encontres caminhos divinos. Que o sopro da vida te guie, suave e certeiro. E que em cada escolha sejas sábio, verdadeiro e primeiro. Sete noites de lua cheia com seu esplendor a clarear, eu te benzo com seu mistério que nos faz sonhar. Que a luz da lua ilumine teus sonhos de abundância e que eles se tornem realidade com fé e constância. Com as cores do arco-íris após a chuva, no céu a brilhar, eu te benzo com promessas divinas que vêm para abençoar. Que cada cor traga um aspecto da prosperidade, para que em tua vida abundância seja uma constante verdade. Sete rios caudalosos com suas águas a correr, eu te benzo com a energia do fluir, do crescer. Que a correnteza da vida te leve a mares de sorte e que em cada desafio sejas forte, vasto como o norte. Com as melodias da natureza que em harmonia vivem a cantar, eu te benzo para que a sinfonia do sucesso possas encontrar. Que o canto dos pássaros, o murmúrio dos rios te inspirem e que em teu coração a música da abundância sempre respirem. Sete passos na direção da tua verdadeira essência, eu te benzo para que encontres na fé a tua quinta essência. Que cada passo seja um avanço em tua jornada espiritual e que a riqueza do teu ser seja um tesouro sem igual. Com esta bênção, eu te envolvo em amor e em luz, para que a abundância e a prosperidade sejam teu guia, teu norte, tua cruz. Que o salmo 23 seja um mapa para teus caminhos de bênçãos e que sob a graça divina encontres paz, felicidade e descansos. Na senda da vida onde o sol brilha e a esperança mora, eu te benzo com as palavras do salmo que o coração adora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, para que em teus caminhos abundância e paz encontrarás. Sete camas me deitei, sete anjos comigo a rezar, três aos pés, quatro à cabeceira, com Maria a nos abençoar. Dorme em paz, ela me diz. Na graça do pastor divino, os campos da prosperidade te esperam com amor e destino. Eu te benzo com as águas tranquilas que refrescam a alma, para que teus dias sejam serenos, tua mente calma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, para que em tua vida sejas sempre avante e radiante. Guia-me pelas veredas da justiça, é o eco em teu ser. Eu te benzo para que a justiça e a retidão sempre possas ter. Que teus passos sejam firmes teu coração verdadeiro e que a luz da sabedoria te guie, sereno e ordeiro. Sete estrelas no céu guiando teu caminhar noturno, eu te benzo com seu brilho, com seu curso taciturno. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, para que em teus desafios sejas forte, sereno e nenhum mal te venha, nenhum. Com a vara e o cajado símbolos de amparo e direção, eu te benzo para que encontres conforto e proteção. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, para que em teu coração a confiança sempre ressoam. Sete flores no campo de cores vivas e cheiros doces, eu te benzo com sua beleza que a natureza invoca e propõe. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, para que diante dos obstáculos sejas próspero, vitorioso, não solitário. Com o óleo sagrado que a cabeça unge e abençoa, eu te benzo para que a unção em tua vida ecoa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, para que a abundância seja tua companheira, tua sorte, tua abordagem. Sete caminhos se abrem, cada um com sua promessa. Eu te benzo para que neles encontres riqueza e destreza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que em teu percurso a benevolência e a graça sejam vivas. Com esta bênção, eu te envolvo em luz e em prece, para que caminhos de prosperidade e abundância em tua vida floresçam e cresçam. Que o Salmo 23 seja teu guia, tua inspiração e que sob suas palavras encontres realização e satisfação. No cair da noite onde as estrelas começam a brilhar, eu te benzo com a paz que vem do céu a iluminar. Na casa do Senhor habitarei por longos dias, para que em tua morada alegria e serenidade sempre se fias. Sete manhãs radiantes cada uma com uma nova esperança. Eu te benzo com o nascer do sol que a prosperidade lança. Que cada amanhecer traga novas oportunidades e bênçãos sem fim, para que em tua jornada sejas próspero, pleno, enfim. Com a força do vento que sopra novos destinos, eu te benzo para que encontres caminhos divinos. Que o sopro da vida te guie, suave e certeiro. E que em cada escolha, sejas sábio, verdadeiro e primeiro. Sete noites de lua cheia com seu esplendor a clarear. Eu te benzo com seu mistério que nos faz sonhar. Que a luz da lua ilumine teus sonhos de abundância. E que eles se tornem realidade com fé e constância. Com as cores do arco-íris após a chuva, no céu a brilhar, eu te benzo com promessas divinas que vêm para abençoar. Que cada cor traga um aspecto da prosperidade, para que em tua vida abundância seja uma constante verdade. Sete rios caudalosos com suas águas a correr, eu te benzo com a energia do fluir, do crescer. Que a correnteza da vida te leve a mares de sorte. E que em cada desafio, sejas forte, vasto, como o norte. Com as melodias da natureza que em harmonia vivem a cantar, eu te benzo para que a sinfonia do sucesso possas encontrar. Que o canto dos pássaros, o murmúrio dos rios, te inspirem. E que em teu coração, a música da abundância, sempre respirem. Sete passos na direção da tua verdadeira essência, eu te benzo para que encontres na fé a tua quinta essência. Que cada passo seja um avanço em tua jornada espiritual e que a riqueza do teu ser seja um tesouro sem igual. Com esta bênção, eu te envolvo em amor e em luz, para que a abundância e a prosperidade sejam teu guia, teu norte, tua cruz. Que o Salmo 23 seja um mapa para teus caminhos de bênçãos e que sob a graça divina encontres paz, felicidade e descansos. Assim seja. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.